Música 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 O que você quer dizer? E aí E aí E aí O que é isso? a chico e 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 Foi a falar nessa história de você! Porque eu acho que você não sabe. Eu acho que você vai fazer isso de sua vida. Quando você vai fazer isso de designar com uma comunidade. Depois de ver se você vai fazer isso de uma como a Lua, e ela vai entrar lá no nosso tempo e deslizando. Porque as pessoas que faram de broker, você pode fazer isso de exemplo ainda. Eu já estava trabalhando em um momento, porque você não vai ter um desempenho, Então, não se fala sobre o que des repetitive vizinhos. Temos que dizer isso. Nós temos um ponto para isso. Nós temos que falar sobre isso. Mas você quer dizer o que era para o senhor? Eu sei o que? A vida, você não vai te dizer que era uma coisa individual. E você sabe o que? O que eu digo, não é? Eu não vou lhe dizer o que era o himnado. Não vou lhe dizer o que era o que era o mundo. A Muttimala é o dono que ele tem, não vai ser ser tão fronjado Hoje quando eu quero saber de que eu não posso ver a gente 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 Eu posso ver a gente Eu não posso ver a gente Eu sou a sua mãe, eu sou a sua mãe, a nossa mãe, eu sou a sua mãe, eu sou a sua mãe. Há uma coisa de que eu consejo aозir você. Você está com uma pessoa. Você está usando o mesmo que eu irei. Ele está com você. Você está com a pessoa que eu irei. Você está com você. Você está usando o mesmo. Eu estou com você. Você está usando o mesmo lugar. Eu estou com você. Acho que sou uma pésana, mas saqueira. Se você quer dizer que ele tem uma coisa no meu paio. Que? Ele tem uma coisa no meu paio. Eu te estou falando. É uma coisa em paio. Portanto, virei brilho. Por que você não pode nos dar o quê? Aqui está a virei. Onde está a virei? A virei? Para evitar que você não tenha mais simples, não está mais rápido. Para evitar que você não tenha um agudo. Por que você esta virei? Você não está fazendo nada para fazer um pouco mais grande. Agora a gente está fazendo nada para falar. Se você quer fazer isso, é só fazer nada, não é verdade? O que se enganou com a minha mulher? Eu sinto muito. Não tem nada de querer. mas o meu irmão nunca dava. Daí ele, rico! Ora colocamos as leveses e o broker nas麽as dos §§ El hombre mensa do castigo disse a mim que Ele perguntava como se fosse com sua uma espéanra mas o sucesso Então, agora a pergunta e a pergunta da gente. É uma pergunta aí? Né? Desea, você disse, eu ah, ela disse que estava Ela disse que aquilo era o preço. Eu não senti ele. Nós disse que ela percebeu de mim. Ela disse, não mentira de mim aqui. Quando ela disse que ela disse que ela estava no primeiro, ela disse que ela estava a desigirada. Ela disse que ela saiba de mim. Você não sabe que isso se que ela não tinha eu tenho um drogamento, eu acho que você está precisando e aí eu perdi a mão de sua mãe e aí eu estou focando e aí eu vou focar e aí você vai me ver se você for gerar ele falou que foi que eu não pensei que você vê que foi que você é um homem é um homem que você disse é um homem que era um homem me deixou ele me deixou o homem Você não vai sair daqui, por isso que você quer. É isso aí. Você não vai sair daqui? É isso aí. Você não vai sair daqui? Não, eu não vou sair daqui. Você não vai sair daqui? Não vai sair daqui. Isso aí. A minha mãe me lembra. A minha mãe me lembra. Como você fala? Mas eu estou aqui. Quanto é isso? Eu falo que eu tenho uma mãe joven e meus filhos. Eles me lembram. Vá gente! Mas eu não sei como... Mas eu não vou falar. Eu não vou falar isso. Eu não vou falar de mim. Eu não vou falar de mim. Eu não vou falar de mim. Você pode falar de mim. Não, 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 não. e não tinha que fazer muito. Elas falam tanto, então eu moro, eu era uma coisa nova mas achava que ele estava acabando retendo dentro do lugar e as perguntas mas sempre eu quero que isso quando eu moro, vou mostrar nas suas mãos e vocês vão se sentir o que você gostou então ela se sentiria nessa hora que deve contar, eu não quero ou não Isso. A gente fica com a zonca. Não, não, não. A gente fica com uma franga. Eu não sei. A gente pode fazer uma gama? Eu posso fazer uma gama? Eu não posso fazer uma gama. Amém. 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 Porque você não sabe. Eu não sei, você éarianânia. Você não sabe, não sabe, mas não sabe, mas o amor é que você não aceita. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso aqui. Você tem que fazer isso, mas eles tem que fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A gente atube muito pra fazer isso. A gente atube muito forte. O que é isso? Não, não. Não, não, não. Não, não. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E aí Você não te conhece? Sim Você não te conhece Por isso nos centrais Você quer dizer o que é isso? Você não tem a qualquer coisa? É isso que você quer dizer Vocês estão assistindo em nosso país Você está assistindo em seus pais Sim Sim Aqui você está assistindo em casa Você é isso Eu não sei Você é um homem e eu não sei Ele tem que estar com você E aí você quer dizer que você quer dizer isso aqui. E aí a gente vai te dizer isso aí. Essa é a gente vai te dizer. Você quer dizer que é isso. É isso aí. É isso aí. Você não consegue. Você quer dizer isso aí. Eu não sei. É isso aí? Você quer dizer que eu não sei. É isso aí. Tu não lembras? Não, não. Não, não. Como você diz? Não, eu vou fazer isso. Não. Ainda não. Não está, questione seu nome. Quem o povo disse? Co, ele sempre nos perguntou. Como, esse saúdo é isso? Oi! Você está me ouvindo. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu estou com você. Eu quero te falar. Eu vou te falar. Não sei. Eu não posso falar. Eu quero te falar, eu vou dizer. Eu quero te daria surpresa. . . . . . . . . O que foi que eu quero fazer? Eu quero que você se acolhe meu. Eu quero apenas ter de mim. Eu não tenho a gente como se encargar. Eu quero que você esteja dizendo. Eu quero que ela fique aqui. Eu estou aqui. Eu quero que você tenha que eu. Eu tenho que estar em paz. Eu tenho que estar com a terra de mim. Eu tenho que estar aqui. Eu quero que você tenha que estar aqui. meinen, veja minha casa, me trajo, me guia e me amanhã, me guia, me guia, eu te amo, meus filhos di rundi, eu tenho a curha, eu te amo, eu tenho a curha. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Não é o que você fala. Ele não é um homem, mas os filhos não estão kemados. Até que o que você faz com sua vida, a vida é uma pessoa que está vivendo. O que você faz com a vida? É isso aí. O que é que é que você faz? 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 O que é que eu não faz? Não pergunte para a sua média. E ela é adulta, está meio que diz, Vamos, mas nós vamos sair agora. Vamos. Vamos. Vamos agarrar todos os homens. Vamos. Vamos lá, vamos. Vamos. Vamos, vamos! Vamos. Vamos ver a sua própria imagem. Eu vou falar com seus amigos. Para eu falar com a cara de que vocês recebiam. Então eu vou falar com seus amigos. Eu vou falar com a cara de coisas, eu vou falar com a cara de coisas. Hoje, eu vou falar com a cara e eu vou falar com isso para a cara. Essa é a sua espécie. Ela vai rir, ela vai rir, ela vai rir. Ela vai rir, ela vai rir, ela vai rir. Ela vai rir. Não, 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 não! Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto